Prazer em receber você, nosso grande amigo Adriano Ribeiro. Obrigado, Marcelo. Obrigado. É isso. É isso. É bem isso. Essa música... Vamos falar de cara já dessa música que você lançou agora. Coração de Mãe. É composição sua? É minha com o Alex Lopes. O Alex Lopes eu conheci numa clínica terapêutica. E essa música, na verdade, o esqueleto dela, a estrutura dela era uma carta. Dele pra mãe dele. E a gente ficava no mesmo quarto e ele perguntou pra mim. Foi lendo uma carta e perguntando pra mim. Falei, cara, isso é música. Isso não é carta não. Isso é música. Se a gente ajeitar isso aí, vira música. E ele também já gostava de música. Toca violão. Canta na igreja. Do grupo de louvor da igreja dele. E nessa aí, deu o start. No outro dia, a gente pegou o violão lá da clínica mesmo. E já começou a musicar essa carta e trocar umas palavrinhas pra poder... Pra dar a métrica. Ritmar. Rimar, né? E ficou. Ficou. Lá era uma clínica católica. Então, todos os domingos tinham missa. Nós já começamos a usar ela na missa lá. Na clínica. E depois ele venceu o percurso dele lá. E eu também. A gente continuou amigo. Eu sou padrinho dele de casamento. Mas muita coisa aconteceu. E ficou. Essa música ficou. E agora, nesse recomeço meu aí, nos guardados lá, eu achei ela. Ela falou, Alex, eu posso? Claro que pode. Fica à vontade. E gravei. Gravei. Foi na intenção de uma homenagem. Eu tenho só que agradecer. Sabe? A Deus mesmo. Sabe? Nossa Senhora. Porque, igual vocês estão falando aqui, quem está aqui hoje e tal, Adriano, tem uma história de vida e tal. Agora, vão aparecer nos porquês. Que eu passei o que eu passei. Que Deus permitiu que eu passasse o que eu passei. Sim. Para saber o que eu vou falar. Sabe? Ter conhecimento de causa. Entendeu? Chegar quando eu falar, ter credibilidade. Seja em qualquer coisa que eu vivia, porque eu precisava viver para aprender e ainda na frente eu ia precisar disso. Então, hoje estar aqui e hoje estar acontecendo o que está acontecendo é bem isso. É bem de... É por isso, Adriano, que você passou o que você passou. Adriano, mas... A carta foi desse amigo seu para a mãe dele? É. Que acabou não chegando. Ah, então... Acabou não chegando. Não enviou. Não enviou. Ficou só na música. Depois virou a história. Mãe, essa era uma carta. Uma senhora que virou a música. Acabou virando uma homenagem. A mãe dele ouviu lá numa das mesmas. A mãe dele ouviu numa das reuniões com os pais. A mãe dele ouviu. Né? É... Coisas, histórias da vida aí. Aí você acabou se identificando também com a letra da música? Muito, muito. Porque o start do meu problema foi a perda da minha mãe. O que começou com um transtorno traumático, pós-traumático, foi evoluindo inconscientemente para um transtorno bipolar. E isso... Isso... Agravou com a coragem. Né? Com o arriscar. O... De ser destemido. O que eu posso, o que eu faço, o que eu contesto. Entendeu? O que eu dou conta. E vai lá o bobão e mete a cara. Entendeu? Então... É... É... Essa... A história dessa carta e ter virado música, eu acho que foi todo um... Era pra estar ali. Era pra falar pra mim. Era pra mim tocar daquele jeito a carta e... E virar o que virou. Né? Hoje aí já tem grupos de oração usando... Cantando a música. Né? A gente já tem um projeto aí que o Felipe Miguel participou comigo. A gente já tem a intenção aí de... De fazer as aberturas de rodeio com ela. Porque toda abertura de rodeio tem a entrada do Nossa Senhora Aparecida. Enfim... Pra quem gostar... Né? Curtir. Obrigado, mãe. Pela tua força ao lado divino. Por tantas vezes que eu chorei. E por você fui consolado, mãe. Obrigado, senhora. Senhora do céu. Senhora de todos nós. Obrigado, mãe. Mãe, o amor mais lindo desse mundo. Nada se compara com a senhora. Quando Deus te escolheu, ele estava. Com a rosa mais linda do Éden. Oh, mãe querida, eu te peço perdão. Sei que errei demais. Magoei seu coração. Oh, mãe, te amo. Mãe que deu a luz ao menino Jesus. Mãe que nunca abandona. Mãe que nos apaixonar. Mãe que nos apaixonar. A escolhida de Deus. Proteja os filhos seus. Oh, mãe querida, eu te peço perdão. Não sei que errei demais, magoei seu coração Oh mãe, te amo por cuidar da minha vida E hoje eu agradeço a esta rosa escolhida Coração de mãe, coração amigo puro e verdadeiro Mãe que sempre ama o filho por inteiro Mãe que deu a luz ao menino Jesus Mãe que nunca abandona, mãe que nos apaixona A escolhida de Deus Coração de mãe, coração amigo puro e verdadeiro Mãe que sempre ama o filho por inteiro Mãe que deu a luz ao menino Jesus Mãe que nunca abandona, mãe que nos apaixona A escolhida de Deus Proteja os filhos seus Mãe que sempre ama o menino Jesus Mãe que sempre ama o Senhor